Oi, oi, olha aqui de novo para mais um vídeo, vamos lá, hoje eu vou mostrar para vocês essas mudinhas que eu plantei aqui no mês de dezembro, comecinho de janeiro, primeiro de janeiro, de uma base aqui, uma colega minha, eu troquei o substrato da planta dela, ela veio para, trouxe a planta dela para me arrumar, para me ajeitar toda, e aí ela estava com base, aí a base dela abriu e ela disse que ela não queria, ela disse assim, ah, planta aí, depois me dá uma mudinha, eu já até tirei umas mudinhas para ela, aí hoje eu vim mostrar para vocês o planta na água e semente que eu comprei, para a gente testar aqui, bora ver se vai dar certo, aqui eu vou estar furando com ferro quente, bastante furo para ter bastante drenagem, porque as mudinhas gostam de ficar, gostam de água, mas não, de um substrato encharcado, tem que ficar úmido, não encharcado, aí eu vou furar aqui, para a gente estar colocando substrato, são 200 sementes, eu vou colocar duas em cada copinho, porque só tenho 100 copo aqui, então eu vou colocar duas em cada copinho, que às vezes não nasce uma, né, fica o outro, se nascer as duas, depois separa, aí eu estou furando aqui, pelo lado de dentro, eu estava furando pelo lado de fora, mas agora eu estou furando pelo lado de dentro, porque eu acho que fica mais fácil, eles não empregam o outro, como a gente está furando, aqui tem 200 sementes, aí eu vou colocar 2 sementes em cada copinho, copinho, já está furado, porque só tem 100 copo e é 200, e aí, para não guardar, deixar para depois, como chegou hoje, eu também não vou hidratar, vou plantar direto, no substrato, para a perna, como é que vai se sair, aí aqui eu coloquei substrato aqui, terra nova, com palha de arroz, pó de carvão, carvão triturado, e aqui esse aqui de cima, que está diferente a cor desse aqui para esse, foi um pouquinho de substrato carolina, que eu tinha ali só o restinho, aí eu resolvi botar aqui logo, porque eu não vou usar ele para outra coisa, aí aqui, um pouquinho de areia grossa para a gente colocar por cima da semente para não voar, e é isso, bora lá. Vou misturar daqui, substrato, substrato não tem muito segredo não, a gente tem que usar o que a gente tem, um negócio de, desse, daquilo, outro, porque a gente tem, né, às vezes a gente não tem, esse substrato, que vem de, nessas casas de agropecuária, é, hortaliça, esse aqui é mais fofinho, né, pronto até na areia grossa, só na areia grossa, a importância é nascer, né, depois a gente vai, feitando aí um, cantinho para colocar, tem muita frescura não, é na mão mesmo, botar a mão na pele, eu encho todinho, depois eu vou, colocando esse semente, pronto, já coloquei todas as sementes, todos os copos, vocês podem ver, agora eu vou colocar a areia, para elas não voarem, ou só em terra mesmo assim, e cobre também não tem problema, também dá certo, eu sei que tem muitos vídeos aí no YouTube sobre, semear a semente, tá, plantar a semente no deserto, mas essa aqui é a minha experiência, né, eu queria deixar aqui, registrada a minha experiência, como que foi, cada um planta de um jeito, né, e eu planto assim, vou plantar assim, né, para a gente estar, vendo o que que vai dar, vou pausar o vídeo aqui, gente, tá começando a chover, eu tenho que tirar minha roupa da chuva, pronto, pessoal, voltei, já, joguei a areia grossa por cima, de todos, já reguei, e agora esperar, vou colocar numa bancada ali fora, na claridade, recebendo a luz, né, não dá para colocar no quintal, porque vai pegar chuva, e aí eu não quero deixar na chuva, depois que tiverem germinadas, e já tiverem com um mês, dois meses aí, coloco na chuva, por enquanto vai ficar ali, e é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você é novo por aqui, se inscreva, deixe curtir, deixe, alguma coisa que vocês estiverem interessados, saber nos comentários, e é isso, até o próximo vídeo, fique com Deus, sempre está com uma corda, e é isso, é isso, e tem certeza aprender, é isso,